Boa coisa boa, tarde top de volta e agora vamos falar sobre inteligência emocional dos filhos, como educar os filhos emocionalmente inteligentes com Márcio Michele, especialista em inteligência emocional e ele tá aqui via zoom. Boa tarde Márcio, seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Boa tarde, é uma honra estar junto com vocês. Bom, vamos começar. O que os pais podem fazer pra educar emocionalmente? Isso é muito importante, algumas escolas já tem essa matéria, porque tem matemática, geografia, mas não tem a inteligência emocional nem a inteligência financeira. Como começar a educar os filhos emocionalmente, prepará-los para a vida? Primeiro, os pais precisam entender que as habilidades que a gente desenvolve nos nossos filhos no futuro serão utilizadas por eles para viverem a vida que eles merecem viver. E a gente pode dividir essas habilidades em dois grupos, habilidades cognitivas e habilidades emocionais. As habilidades cognitivas são desenvolvidas naturalmente ao longo do tempo, só que emocionalmente a criança se desenvolve não pelo tempo e sim pelos estímulos. Então, é muito importante os pais entenderem quais estímulos eles estão oferecendo para esses filhos. Boa. A gente começa desde quantos aninhos assim a gente já começa já educá-los emocionalmente, prepará-los? Eu sei várias coisas, mas eu vou deixar você explicando, eu super me interesso nisso, eu adoro. Eu digo assim, para os pais, para as mães dos meus amigos, enfim. A gente não estuda para poder, eu não estudei para ser jornalista, você não estudou para educar, fazer educação dos filhos, enfim. Então, a gente tem que estudar mesmo para poder educar os filhos, senão a gente vai no automático. Várias vezes eu me pegava e falei, nossa, opa, essa não é você, essa é a sua mãe, peraí. Porque se a gente não estuda, não sabe como agir, a gente vai no automático, não é isso? Exatamente. E qual o momento de começar a passar para essas crianças os estímulos? É interessante que os nossos filhos, eles primeiro aprendem, eles aprendem a ouvir a nossa língua, para depois falar a nossa língua, para depois escrever. Então, nós estamos no Brasil, uma criança primeiro entende o português, depois ela fala o português e depois ela escreve. Então, perceba que quando ela começa a falar, dois anos, um ano e pouquinho, começa a falar algumas palavras, antes disso ela já entendia. Aí tem gente que acha que não, os meus filhos vão entender os estímulos que eu estou passando para eles, só depois que eles já estiverem falando, interagindo comigo, e na verdade não. Então, qual é o momento de começar? Desde quando a criança nasce, esse é o momento de dar o estímulo certo. Ele pode não estar interagindo com o estímulo, mas ele está absorvendo o estímulo. Eu tenho muita experiência com adultos e eu desenvolvi alguns cursos para educação de filhos, não pela experiência que eu tenho com os meus filhos. Eu tenho dois filhos, uma filha de 10 e um filho de 15. Mas o que eu coloco nesses treinamentos não é a minha experiência como pai desses meus dois filhos, mas é a experiência como treinador dos adultos que me procuram, porque a gente sempre percebe que para esses adultos viverem seus melhores dias na Terra, eles normalmente precisam ressignificar uma experiência do passado, onde estavam presentes o pai e a mãe que não souberam dar a eles quando criança o estímulo certo. É que a gente escuta muito assim, ah, mas o meu pai fez isso, me deu uma surra e eu nunca morri, eu estou aqui, eu escuto muito isso. Eu falei, gente, mas se você tem a oportunidade de estudar, porque a gente não sabe até os traumas, né, muita terapia aí em cima, entendeu? Muita autoestima abalada, que às vezes a gente não tem noção da gravidade quando fala, eu tenho, eu vejo isso, né, não chora. Eu sei do choro da minha, eu vou dar um exemplo meu, vai, como mãe. Eu tenho uma filha, tem cinco aninhos, e o choro dela me incomodava muito. E eu falava, meu Deus, por que o choro dela me incomoda tanto? E eu leio sobre isso, sobre educação parental, enfim, inteligência emocional, e eu fui ver que o meu choro não foi acolhido. Então, tipo, menina bonita não chora. Pra que chorar? Vou te ensinar a chorar. Pera aí que você vai chorar direito agora. E pegava o chinelo. Então, eu percebia isso. E hoje ela chora, e eu entendi isso, né, e aí hoje ela chora, está tudo bem chorar. Faz parte chorar, abre o pulmão, está tudo ótimo. Porque chorar faz parte, como sorrir, chorar faz parte. Não é isso? Então, eu acho que a gente tem que, pra trabalhar, os filhos a gente tem que se trabalhar primeiro, olhar pra dentro de si. Por exemplo, quando eu vejo que a minha filha está ansiosa, certeza que eu estou ansiosa. Porque a gente acaba passando, né, pros filhos. Eu digo isso por ter experiências mesmo como mãe, né. Mas vamos lá, vamos ensinar o pessoal de casa, gente, atenção. Tem umas crianças que são mais boazinhas. Desde pequenininha a gente já vê as crianças boazinhas, que entendem, que obedecem. E tem aquelas mais rebeldes, né. Como agir com essas crianças rebeldes? O tratamento é o mesmo pra todas? Bom, primeiro a gente tem que entender o conceito de rebeldia. O que é uma criança rebelde? É uma criança que está clamando pelo amor que ela não percebe receber dos pais. Então, um adulto rebelde é uma criança que não se sentiu amada. Só que se ele falar isso pros pais na vida adulta, os pais vão falar, deixa de ser ingrato. Eu te amei. E sim, os pais entregaram amor. Mas será que o filho recebeu amor? Porque uma coisa é o amor que eu entrego, outra coisa é o amor que a pessoa recebe. Às vezes eu estou comunicando o meu amor de um jeito que faz sentido pra mim, mas não faz sentido pra criança. E existem cinco formas de se comunicar em amor. Toque físico, palavras de afirmação, atos de serviço, dar e receber presentes, tempo de qualidade. Tem criança que gosta de receber tempo de qualidade. É o pai olhando nos olhos da criança, se interessando pela conversa, rindo da piada, dando atenção ao que o filho está falando. Tem criança que gosta de toque físico, tem criança que gosta de palavras de afirmação, ser validado. Então, cada pessoa, não só criança como adulto, recebe o amor com base naquilo que faz sentido. Então, uma criança rebelde é uma criança que precisa se sentir amada. Agora, por que a criança, às vezes, ela é desobediente? Aí, já estou tirando o conceito de rebeldia e indo pra desobediência. Porque ela está aprendendo. Nem sempre a criança erra porque ela quis errar. Talvez é falta de habilidade. E nem sempre a criança está desobedecendo. Cabe aos pais perceber se é falta de habilidade ou é desobediência. Porque cada uma dessas origens exige do pai e da mãe um estímulo específico. Entendi. Bom, vamos agora para os pais que são separados. Um dá uma educação, fala de uma coisa, o outro não dá. Ou dá uma educação diferente. Como colocar isso na cabecinha da criança pra não deixar ela mais confusa? Meu pai fala uma coisa, minha mãe fala outra. O que eu faço? E essa palavra que você usou, perfeita, confusa. Tem três formas de educar. Eu posso educar o meu filho, eu e minha esposa, separado ou não. Eu e ela ensinando exatamente a mesma coisa e do jeito certo. Eu e ela ensinando a mesma coisa do jeito errado. Ou eu e ela ensinando diferente. Então, eu falo uma coisa, ela fala uma outra, totalmente oposta e incongruente. Opção A, nós ensinamos do mesmo jeito e certo. Opção B, nós ensinamos do mesmo jeito, porém com princípios errados. Ou opção C, nós ensinamos diferente. Das três, a que mais gera confusão na criança é receber uma orientação do pai e da mãe que são incongruentes, são diferentes. Quando o casal é separado, é comum isso acontecer. Na verdade, acontece até quando o casal tá junto, tá? O pai ensina A, a mãe ensina B. Isso gera uma confusão tão grande na mente da criança, que quando ela chega na vida adulta, ela não confia em ninguém que está diante dela apresentando uma orientação. Por quê? Aí aparece uma neurocientista chamada Lisa Feldman, que escreveu em seu livro chamado Como São Feitas Suas Emoções. Ela diz que todas as vezes que nós estamos diante de uma situação, de um desafio, de uma escolha, de uma experiência, o nosso cérebro vai ao passado buscar histórias semelhantes para dar para aquilo que nós estamos vivendo um significado. Agora, imagine um adulto que está diante de um professor, de um orientador, de um chefe, e ele precisa receber uma direção. A mente dele vai ao passado e ele lembra que as duas pessoas que tiveram mais intimidade com ele, pai e mãe, deram orientações opostas, incongruentes, e ele se sentiu confuso. O que ele faz na vida adulta? Ele dá um significado para aquela orientação e ele rejeita aquela orientação, não pela orientação que ele está recebendo na vida adulta, mas pelo significado que ele deu com base na orientação que ele recebeu no passado. E é com base nessa fundamentação científica que eu digo para os meus clientes, olha, entre ensinar diferente, ensinar igual errado, é melhor ensinar igual errado do que ensinar diferente. Jura? Que loucura. Terrível. Aqui, quando aquelas pessoas que são do contra, tudo que você fala é do contra. Às vezes ela só quer discutir, ela quer ser do contra. Se você falar A, ela vai falar B, tem gente sim, não tem? Certeza que essa criança teve aí uma confusão na infância. Mas, por exemplo, eu não tenho como dominar o outro, tipo assim, eu não tenho os pais separados, não tem como a mãe dominar o ex, né, marido. Então, como que você vai proteger emocionalmente aí essa criança? Né, por exemplo, o pai não gosta que a filha escute a música da Anitta, né, fala que a Anitta belisca. Já a mãe, tá tudo bem dançar a música da Anitta, não vê problema nenhum. E aí? Pois é, vamos pegar esse exemplo? O pai diz que não pode, a mãe diz que pode. Olha a confusão que tá sendo gerada na mente da criança. Ela cresce sem saber o que é certo e o que é errado. Ela cresce sem construir nela habilidades emocionais que vão dar a ela a capacidade de, na vida adulta, sozinha, definir o que é certo e errado. Então, como ajustar isso? Primeiro, marido e mulher deixaram de ser marido e mulher, mas continuam sendo pais, pai e mãe da mesma criança. Eu preciso ter uma relação administrativa com o ex, com a ex, pra ajustar como será a educação. Mas vamos supor que essa primeira alternativa, ela não é possível em hipótese alguma. Segunda tentativa de amenizar os efeitos ruins dessa incongruência. É não descobrir a autoridade do pai. Por quê? Porque é comum em um relacionamento amoroso, quando ele é interrompido, há uma separação, a gente guarda uma certa mágoa, talvez, uma certa dor, tristeza do relacionamento amoroso. Mas eu preciso lembrar que o ex-marido, a ex-esposa, não é ex-pai, continua sendo pai. Então, em hipótese alguma, eu posso diminuir a figura do pai e da mãe só porque deixou de ser marido, deixou de ser mulher. Tirar autoridade, no caso, né? Exatamente. E jamais falar mal. Jamais falar, seu pai fez isso, seu pai fez aquilo. Ensinar a criança que o amor continue existindo, não de marido e mulher, mas de pessoas. Um amor que há e que precisa ser construído. Porque quando a criança cresce com a percepção do perfeito amor, na vida adulta, ela não terá medo. Entendi. Então, tem que entrar num acordo aí e não tirar ali a autoridade nem do pai e o pai não tirar da mãe, né? Bom, irmão, vamos numa situação aquela mais difícil que eu acho. Birra no meio de todo mundo. O que fazer quando a criança dá aquela birra no meio do shopping, do supermercado, tão comum? Eu, assim, minha filha nunca fez, graças a Deus, mas assim, nunca diga dessa água, eu não beberei, né? Mas eu não olho, gente, eu fico... Porque eu sei que é um constrangimento ali, que muitas vezes é pelas pessoas que a gente fica constrangida, né? E a criança dá aquele berro. O que fazer num momento desse? Bom, depende, né? Tem três coisas que as pessoas podem fazer e uma delas está totalmente errada. A primeira, que é a estratégia errada, indiferença. Então, é comum no supermercado, a criança quer alguma coisa, o pai diz que não vai dar e a criança dá um piti, uma birra, se joga no chão, começa a chorar, começa a gritar. Tem muitos pais que dizem pra mim, Márcio, a solução é a seguinte, eu viro as costas, vou embora, a criança percebe que o que ela quis não foi atendido, ela para de chorar e vem atrás. Perfeito, isso acontece. Mas a indiferença não ensina o que é o certo. Apenas mostra pra criança que quando ela tentou, ela não conseguiu. Ela guarda esse desejo e em um momento no futuro, ela vai fazer a mesma birra. Por quê? Porque ela não aprendeu o que é certo e errado. E ela pode dar essa birra na vida adulta depois de casada. O que acontece? Jura? É aquele marido que queria ter relação sexual com a esposa, a esposa disse que não, que não queria, ele ficou emburradinho, foi pro quarto, foi chorar, deu conversas com a esposa, vai dormir num quarto separado e fica uma semana sem falar com a esposa. Por quê? Porque foi uma criança que quando deu birra, ninguém ensinou, apenas tratou com indiferença. Então, nunca trate a birra com indiferença. Agora, como tratar a birra? Depende da origem da birra. A birra pode ter como origem uma origem primitiva, emocional e límbica, mas pode ter uma origem planejada, racional e lógica. O que é uma birra primitiva? A criança se sentiu injustiçada e ela quer justiça. Uma birra planejada é porque ela quer alcançar algum objetivo e ela racionalmente planejou aquilo. Se a birra é planejada, eu preciso olhar nos olhos da criança e dizer pra ela, dessa forma, você não vai conseguir o que você quer. Ponto. Tem que deixar bem claro. Mas quanto? Porque ela precisa ser ensinada. Quando a birra tem origem planejada, a criança precisa ser ensinada, corrigida e receber limites. Quando a birra é primitiva, a criança tem que se sentir compreendida. Vou dar um exemplo. Você leva uma criança pra tomar banho no chuveiro e o chuveiro, ela tá esperando a água morna, a água quente. Quando você liga, o primeiro jato de água é gelado. Mas a criança não tem essa experiência que a gente tem. A água gelada caiu em cima da criança. A criança ficou nervosa, ficou desesperada. Nesse momento, ela se sentiu injustiçada. Não tente corrigir o seu filho nessa hora. Vai virar uma discussão tão grande e ninguém vai entender nada. E o pai e a mãe ainda vão perder a paciência, vão fazer ameaças, vão agredir com palavras, fisicamente. Porque quando perde a paciência, a gente também perde o controle. Então, a criança precisa se sentir compreendida. Se nessa hora ela deu birra porque a água gelada caiu nela e é uma birra de origem primitiva, vire pro seu filho e diga, filho, o que você sente? O que você vê? O que você ouve? Por que essas três perguntas? Porque se a criança é sinestésica, ela sente. Se ela é auditiva, ela ouve. Se ela é visual, ela vê. Filho, o que você vê, ouve e sente. Ele vai te dar uma resposta. Essa água gelada, pai, me incomoda. Pois é, filho, o papai também, quando recebe essa água gelada, eu me sinto incomodado. O que a gente pode fazer pra isso não acontecer de novo? Ou seja, você fez a criança entender que você compreendeu o que ela tava passando. Aí ela diminui a agressividade dela, o sistema límbico dela para de funcionar e começa a funcionar o sistema racional. Aí, quando ela transferir do emocional para o racional, aí você vira pra ela e diz, eu entendi perfeitamente o que você sentiu, mas gritando, pulando, xingando e jogando objetos, você nunca vai conseguir conquistar o que você quer. Você só ensina a criança quando o sistema racional dela estiver funcionando. Maravilhoso! Márcio Michel, especialista em inteligência emocional. Muito obrigada, viu? Eu adorei suas dicas aí, adorei o conteúdo. Você tem um livro, alguma coisa assim? As suas redes sociais já estão ali, a gente já vai seguir você. Eu vou seguir você agora, já estou fazendo tudo. Você tem algum livro, alguma coisa assim, nesse material? Ainda não? Eu tenho um livro, o único livro que eu tenho, eu ainda estou escrevendo um sobre educação de filhos, mas eu tenho um livro que é passado, resolvido, futuro e decidido, mas é pra adultos, não é pra crianças. Maravilhoso, eu quero ler. Esse livro é seu? É meu. Boa! Vou ler, viu? Muito obrigada, seus contatos estão aí. Quer deixar algum recado, alguma dica aí pros papais e pras mamães? Uma última dica? Eu quero, assim, aproveitar, obrigado pela oportunidade, dizer que a vida é curta pra ser pequena. Os nossos filhos precisam carregar as melhores memórias que nós construímos com eles hoje. Então, vamos viver intensamente no tempo que a gente tem, pra que eles tenham boas lembranças do tempo que viveram com a gente. Maravilhoso, arrepiei. Obrigada, viu? Até mais. E agora a gente vai ficando por aqui. Mas na sequência tem Luciano Fatioli pra vocês. Beijo, até a próxima. Eita, coisa boa! Tudo bem, bem, bem? Grande abraço, o Tarde Top continua no ar. Olha aqui que delícia. Por favor, por favor, na estrela dessa hora, na estrela da companhia, eu peço a Rony, a Ricardão, a Cauê, a Marcelo, ao Douglas e Memóriam, que mostrem o prato de hoje, que é Toscana empanada com recheio de mussarela e molho barbecue. Chefe de Lázaro Fontes, que é um fatiolinho também, o bicho de uma área construída grande, vai nos ensinar daqui a pouquinho. Mas a pergunta que eu faço, chefe, pra todo mundo que nos vê, como agora, na Tarde Top. Até quem é nocego na cozinha vai saber fazer o mais ou menos. É perfeito, é super rápido e muito fácil. Ei, chefe, boa, boa. Bem-vindo mais uma vez, hein? Obrigado, Pati. Ó, então, na cozinha, vou repetir, Toscana, linguiça Toscana, empanada com recheio de mussarela, como alguns gostam, e molho barbecue. Esses dois aqui, ou essa que já tá abertinha aqui, é pra provocar o momento maldade que a nossa maca e a nossa Jack fazem pra deixar todo mundo com água na boca, né? Já volto aqui, pode ser? Tá ótimo, Chefe. Então, tá bom. E no telão aqui, eu vou receber o Eric Pena, que é palestrante e consultor de negócios. O tema é como empreender na crise com pouco dinheiro. Ele que tem uma promissora atuação no segmento de empreendedorismo no país inteiro. Além de atuações também no exterior, os serviços oferecidos pelo Eric representam hoje o primeiríssimo lugar no Brasil em busca orgânica do Google. Além do canal no YouTube, ter batido a marca de mais de um milhão de views. Meu Deus do céu! Vem cá, Marcelão, comigo! Ô, Eric, por que você faz tanto sucesso, caramba? Um abraço! Olá, Patiola! Uma grande honra, uma grande alegria falar com você e com todos os amigos aí da tarde TOC. É trabalhar o empreendedorismo da forma simples. O jeito que todo mundo possa ser capaz de entender e do nosso bate-papo tirar ideias para implementar, tanto no âmbito pessoal como profissional. Bacana! E aí o mercado difícil, complicado, muita gente acaba se entregando, fica desmotivada. Muita gente entrega os pontos, fala, esse pessoal que fala que nem o Eric, eles falam, parece até que é tão fácil assim, mas não é. E aí a gente tem que lembrar que é apenas um período, né? E que isso vai passar, pelo menos achamos que vai. Quando? Ninguém sabe, é mais fácil acertar os números da Mega Sena. E aí eu colo uma pergunta na outra. Qual a importância, Eric Pena, da pessoa que nos vê agora se manter otimista e como fazer o mais importante para manter essa motivação? Patiola, ótima pergunta. Sem otimismo, nada grandioso acontece. Aliás, tem vários benefícios comprovados já por grandes universidades, estudos científicos. Primeiro, o otimista tende a viver até 15% a mais que o pessimista. Ai! Tem até 35% menos chance de ter um infarto ou um AVC. Ai! Patiola, olha isso, o otimista, comprovadamente, já tem, são pessoas mais criativas e apresentam mais soluções inovadoras. Olha! E o momento precisa de soluções inovadoras. Agora, se as pessoas falam, Eric, Eric Pena, mas está difícil, está complicado. Sim. Patiola, o que eu digo para eles é o seguinte, a gente não pode confundir vida com situação de vida. Ou seja, se o momento está difícil, a pedra está pontuda, Patiola, a gente tem que lembrar que é só um pedaço do caminho, não é o caminho inteiro. E a psicologia diz, né, que é a lei de substituição do pensamento, que a gente só consegue pensar uma coisa de cada vez. Então, vamos pensar coisas boas. Afinal de contas, o que a gente escolhe pensar determina como a gente escolhe viver. Mas daí eu vou te perguntar o seguinte, se está tudo ruim, está todo mundo numa draga de dar dó, como que a pessoa vai pensar positivo se estava tudo ruim, está e ainda tende a ficar pior. Pô, não é que eu sou o pessimista, eu sou realista, né? Quero que você me responda. Como é que a pessoa cercada na frente, do lado, atrás, em cima, embaixo, só coisa ruim? Como é que ela vai ser otimista ou positiva, Eric Pena? Me dê essa fórmula, pelo amor de Deus. É, não é fácil, né, Patiola? Mas o segredo é a gente concentrar e encontrar a parte positiva no que acontece. Como a gente vê o copo pela metade, alguns vão falar do lado meio vazio, que às vezes tem o vírus, tem as mortes, é o que você falou, às vezes o faturamento cai, segundo o Sebrae, 89% das empresas tiveram redução no faturamento no ano passado, enfim, isso está acontecendo. Mas a grande arte do otimismo é justamente focar e tentar encontrar o que é alto e positivo. E o perigoso é achar que a pessoa, achar, Patiola, que não tem nada de positivo. Quer ver um exemplo? Eu estava vendo uma entrevista, a pessoa falou assim, Eric, mas eu perdi o meu emprego, o dinheiro acabou, o que mais que pode ter de positivo nessa vida? Aí eu falei, você acha que não tem nada de positivo? Vamos olhar para o lado. Primeiro, se você está respirando e está com saúde, já tem que agradecer. Se você abre a geladeira, já tem alguma coisa para comer, já tem que agradecer. Você está aí do lado do seu filho, do seu pai, da sua mãe, com saúde. Se você está podendo ver a televisão, você tem televisão, você tem internet, então a gente começa a cercar de coisas e ter um olhar positivo, sim. Outro dia eu vi um caso de um grande banqueiro, Patiola, um dos mais ricos do mundo, e morreu por uma coisa que é grátis, a falta de ar. Então, sim, a gente pode olhar para o lado do copo meio vazio, tem problemas, mas a arte é encontrar otimismo, é isso. É enfatizar o que há de positivo na nossa vida, é só procurar o que a gente acha. Você, então, Eric, é partidário ou concorda com aquela opinião de muitas pessoas, não é? De que o que você fala é o que você atrai. Você concorda em 150% com essa afirmação? Exatamente. O que você foca expande. E eu digo, os fracos têm problemas, os fortes têm solução. E como você vê, o que você fala simplesmente reflete. A vida é um espelho. O que a gente fica falando, falando provavelmente é o que vai voltar. Até porque, Patiola, na vida não tem como a gente plantar laranja e esperar colher morango. Boa, boa, boa. Ô, Eric, que pena. Você que é um campeão em visualizações aí no YouTube, você é o número um, sem dúvida alguma, nesse tema empreender na crise com pouco dinheiro ou algo que cerque o tema empreendedorismo. Você é uma pessoa otimista por natureza. E aí eu vou emendar essa pergunta aqui. Muitas pessoas confundem otimismo com utopia. Só que são conceitos totalmente diferentes. E atuam de maneira distinta na vida das pessoas. Qual é a importância de se entender essa diferença, Eric, que pena. Muito bem colocado, Patiola. Porque às vezes a pessoa vê o Eric ou o Patiola falando de coisas otimistas e pode confundir com utopia. O que é utopia? É estar ligado ao ponto de fadas, a uma coisa irreal que distingue da nossa realidade. Otimismo não. É ter um olhar para encontrar o que há de positivo no nosso cotidiano. Eu quero um exemplo bem prático. Quero, quero. Olha essa situação. Imagine duas pessoas andando de carro, para o automóvel na estrada, desce e vê um IP amarelo. O primeiro olha para cima e diz, que IP amarelo lindo. O segundo olha para baixo e fala, mas faz uma sujeira. Repare, os dois estão certos. O otimista olhou para cima e falou que está lindo. O pessimista também está certo. Só que ele olhou para baixo e falou que faz uma sujeira. Ô Eric, e se chegar um terceiro e estiver olhando e antes de opinar, a pomba vira e der uma trambalhada, uma carimbada na cabeça dele? Não entendi. Não, se chegar um terceiro entre esses dois que lá estão e vê uma pombinha, está olhando, ele pediu uma pombinha, a pomba na cabeça dele. É sinal de sorte ou não? Olha, eu não acredito que seja sinal de sorte, mas também não pode acabar o nosso dia. Sabe o que eu faria? Pega um papel, um lenço limpo e continua a visão positiva. Boa. Isso pode acontecer e no nosso cotidiano, às vezes você está olhando para cima, pode vir a pombinha, mas o que muitas pessoas fazem erroneamente é deixar que isso estrague o seu dia. Sim, é então. Limpa, bola para frente, a vida continua. Boa, boa, boa. A voz que você mais escuta é a sua, então transborde o otimismo. Não deixe que pequenas coisas estrague o seu dia. Aí, ótimo, ótimo, lógico, eu falei brincando, óbvio, mas pô, saiu, como é que fala? Saiu o melhor do que a emenda, né? Emenda ser o melhor do que o soneto, sei lá. É isso que eu quero te perguntar. Para aquelas pessoas que agora, exatamente agora, assistem a Tarde Top e são desse time, reclamam de absolutamente tudo, são chatos, são umas chatas, são os famosos pentelhos e pentelhas. O que você fala para esse pessoal que reclama, se não de barriga cheia, também a barriga não está vazia. O que você fala para esse pessoal? Eric Pena, manda para o ar aqui na Tarde Top, por favor. Vamos lá, duas coisas que a gente pode falar, Fatiole. Primeiro, o que você fala normalmente volta para você, então toma cuidado. Quem fica falando de problema, tragédia, morte, tiro, provavelmente é o que vai voltar para a vida dele. Então toma cuidado, vamos falar coisas boas que isso atrai para a nossa vida. Claro, se a palavra tem poder, imagine a atitude. Precisa sim ter uma ação proativa. O que a gente planta é o que vai colher. Então para essas pessoas, lembrar que sábio é aquele que não espera perder para só depois dar o devido valor. Bacana, bacana. Tem uma frase do Spencer Johnson, que diz assim, que ele escreveu aquele livro Picos e Vales, escreveu Quem Mexeu no Meu Queijo, ele fala, felicidade é uma decisão que a gente toma todo dia. Ele diz que é feliz quem valoriza o que tem. É infeliz quem valoriza o que falta. E valorizar o que tem, não apenas bens materiais, mas valorizar o trabalho, a saúde, a família, a televisão, oportunidade, a saúde, o filho. E quando a gente se apega a isso, a gente se torna uma pessoa mais feliz e, sobretudo, mais grata. A gratidão gera felicidade. É o sentimento que você deve almejar algo mais. Mas a base da felicidade é agradecer pelo que já foi conquistado. Aí, quem está nos vendo, Eric, a pessoa está desempregada, tá? Não tem um real no bolso, não tem nada, zero, zero. E está devendo no banco ainda. Essa pessoa quer começar um pequeno negócio, óbvio, do zero. Ou até do menos alguma coisa. Que orientação você dá, Eric, para a pessoa não errar? Porque ela não pode errar, ela não tem, está zerada, pô. E, ó, Fatiora, não é só para quem está com zero, não. Eu já vi, já fiquei sabendo de casos de pessoas que saem de uma empresa, de algumas empresas demitindo, isso é fato. E ele pega todo o dinheiro e investe numa coisa e é perigoso você arriscar. Pô, pelo amor de Deus. Um dos maiores sonhos do brasileiro é abrir, é ter o próprio negócio. Mas, segundo o IBGE, de cada dez negócios abertos no Brasil, seis fecham antes de completar cinco anos. Justamente porque acha que só pelo sonho, só pela dedicação resolve. Então, a dica, respondendo a sua pergunta bem objetiva, ele precisa responder cinco perguntas bem rápido. Quais? Primeiro, o que eu gosto de fazer? Esse é um bom caminho. Eu gosto. O que eu gosto? Tem uma frase do filósofo Confúcio que dizia, né? Encontre um trabalho que você ame e pronto. Não terás que trabalhar um único dia em sua vida. Mas, se eu gostar, não adianta. Precisa ter a segunda pergunta. O que eu faço bem? O que eu faço com destreza, com habilidade, com maestria? Legal? Gosta, faz bem. Terceira pergunta. O que as pessoas pagariam? Pagariam por isso. Qual é a dor que eu resolvo? Qual o problema que eu resolvo? Então, já começa testando se o parente compra, se o amigo compra, se o vizinho compra. Tem um apelo nacional hoje. Compre do pequeno, compre do bairro. Então, se você passar por esse terceiro estágio, você vai para a quarta etapa. Lembra? Faz uma pesquisa. Descobre qual é o seu diferencial perante a concorrência. Porque tem muita gente que abre um negócio e eu pergunto, mas qual é o seu diferencial? A pessoa não sabe responder. Outro dia mesmo eu peguei um aplicativo, um táxi, e ele falou, ah, eu estou querendo largar isso daqui e abrir um negócio e vender quentinha, Fatioli. O que você acha? Você que participa aí dos programas, Eric, dá uma dica. Eu falei, bom, eu poderia te fazer várias perguntas, mas vou fazer a quarta da lista de cinco. Qual que vai ser o seu diferencial perante a concorrência? Porque tem um monte de gente que faz quentinha. Aí ele parou para pensar, nossa, eu não parei para pensar ainda. Então, pensa nessa diferença. E depois abre. E quinta e última pergunta. O que você precisa aprender? Qual é o gap de conhecimento? Qual é a lacuna que você precisa aprimorar, qualificar? Hoje tem oportunidades aí de estudo online. Acabou a desculpa que não tem tempo para se qualificar. E a partir daí, respondendo essas cinco perguntas, vai nortear melhor a sua caminhada empreendedora. Para ela ser bem assertiva, como você falou. Fatioli, não pode errar nesse momento. Gente, www.ericpena.com.br. Você não erra. Falei e disse, né, Eric? Um abraço, muito obrigado, hein? Ô, Fatioli, meu carinho, minha gratidão, minha admiração pelo profissional, pela jornada empreendedora que você faz na sua carreira. E um grande sucesso a você, todos os ouvintes e participantes, telespectadores do Tarde é Top. Valeu demais! É, com o Fatioli só pode ser top! Que figura, que figura, Eric, hein? Ó, vem cá, só é tipo manchete. Se fosse rádio, seria a manchete. Já, já. Toscana empanada com recheio de mussarela e molho barbecue. Chefe de Lázaro Fontes. O chefe Lázaro tá aqui, vai nos ensinar como fazer tudo isso. É pra ir embora? Ah, pode chamar o intervalo. Então voltamos depois do intervalo. Até já.